Olá bom dia boa tarde boa noite no céu está vendo nosso vídeo é ser bem-vindo o nosso canal Mega probabilidade de abraçar todas as inscritas no canal com 5 a gente as amigas amigas forte abraçar tudo se esquece seu like e seu comentário e aqui tá chegando aí agora nosso canal né ser bem-vindo gostando de se inscreva e eu sempre a nossa aplicação de vídeo para você receber e eu aqui para a nossa reserva né eu vendo ainda eu acho que a gente tem prêmio aí estamos agora com o concurso dois mil seiscentos e trinta e um com três milhões recorrer terça-feira dia doze né esse concurso semanais né dinheiro para ficar aí agora é bastante corrido né e o ver se não está encaixando aí o resultado foi 14 18 22 26 31 38 o resultado foi melhor né o desenho atrasado vamos ver aqui o zana e a 18 mais uma atrasada surgir aí o curso anterior tinha vindo o a 11 né é isso a 11 e também mais um e o leite que a galera da visão do concurso 2.630 o resultado foi 14 18 22 26 31 38 só nos poucos dicas de todos vocês tem que ver lá o meu canal é o senhor não é um indicativo o livro aí o lésbio que a tabela da cena do concursos 2.630 30 né eu tenho essa foi 14 18 22 26 38 38 e oi 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 e via 18 oi 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 o Então é isso que é a tabela da chave do concurso de 2630, o resultado foi 14, 18, 22, 26, 31, 38 Nosso palpite aqui é 38 no palpite 2 Se tiver na horizontal, vamos ver se o múltiplo mais dez anos, se a Catra não mostrou Vou colocar aqui na diagonal, 18, 18 não, é aqui na vertical, 22, 26 na horizontal 31 Aqui na diagonal Esse aqui é o quadro da mega probabilidade do concurso de 2631, nosso palpite pessoal de 07, 12, 28, 34, 50, 156 Nossos alados por coluna 01 50 do nosso palpite pessoal 1 com 2 temos a 2, 12 nosso palpite pessoal, 42, 52 4, 3 temos a 3, 20, 13, 23, 33, 43 4 temos a 4, 24, 34, nosso palpite pessoal, 54 Coluna 05 temos a 02, 25, 45, 14 temos a 6, 20, 16, 36, 46, 56, nosso palpite pessoal coluna 7 temos a 7 nosso povo pessoal, 17, 27, 37, 57 e coluna 8 temos a 8, 28 nosso povo pessoal, 49, 29, 39, 49, 10 temos a 10, 20, 30 e 60 e vamos para as atrasadas, 51 atrasada, 12, 2 atrasada, 23, 33, 34 atrasada, 46 e 56 atrasada, 7 atrasada, 27 atrasada, 18 atrasada, 49 atrasada e 30 atrasada, 22, 33, 34, 19, 32 e 43 e com 200 a 1 %, o pôpito 241 37 56 e 29 o pôpito 300 a 45 48 25 39 o pôpito 451 36 38 53 pôpito 451 16 15 54 e 14 o pôpito de certeza 26 e 49 12 59 e o sol já todos nós aí o laís que a tabela da cena no concurso de 2.231 primeiro pôpito é 34 56 49 45 34 eu peguei na horizontal né 56 na horizontal 49 na horizontal 45 na diagonal e horizontal e também eu não estou mais evidente o pôpito ainda pegar 36 na horizontal 38 horizontal 51 diagonal e novamente aqui em cima e a 17 peguei na na horizontal e o pôpito 3 peguei a 12 na horizontal diagonal e o pôpito é 17 53 53 na horizontal diagonal e a 13 aqui na vertical né vem indicatinha seco né e eu acho que não não tinha 41 e 41 e que tem um chefeirei que eu tirei a seguinte aqui na horizontal ahi Oi eな e passar sem posso ficar estão rudos paraاسgrundwave na nosso roster vídeo e em vida пользовっていう quadro方 tem 21 há quantos quatro 14 anos retornando, 25, 57, 33, 36 anos, Covid-10, 11 também, 10, 19, 52, 55, 5, 25 e 16 anos, e eu vou só achar em todos nós, olha isso que é a tabela da chave do concurso 2.631, primeiro palco é 51, né, peguei na horizontal, 27, 7 peguei na horizontal, 46, 46, deixa eu ver, peguei aqui na horizontal, palco 22 peguei a 23 na horizontal, 34, horizontal, e 19 peguei na vertical, palpite 3 peguei a 28, horizontal bem próximo aí também dá 19, 12, 12 no resultão, diagonal, e diagonal novamente, né, 45, e aqui no meio, 45, vamos ver se tá gostando mais dezenas aí, 43, 54, 25, 35, 47, 21, 14, até retornando aí a 27, 27, 25, 38, 38, só pra retornar, peguei a 19, 28 também, então nos poucos 30, hum, e 21, mostrando aqui, 41, 32, 25, e agradecer a todos aí, até agora o finalzinho do vídeo com a gente e os amigas e amigas, você também vai chegar no nosso canal, e estamos aí um pouco apressados, né, porque se tem esse concurso, né, vamos ver pra ferrar a gente aí, né, próximo do outro, né, vamos ver se dá pra entrar em caixa, né, deixa essa caminhada aí, né, que é bastante cansativa, né, 2 na semana já era bastante cansativa, né, mas nem 3, né, quando tinha 3 semanais aí, 3 na semana já era bastante burrido, né, bastante puxada aí, né, isso aí, né, vamos que vamos, vamos ver como é que vai ficar, vamos aí, né, tá dando a gente, tá postando aí, mesmo na correria, né, fazendo uma análise meio rápida aí, mas, vamos ver o resultado aí ser, como é que vai ficar, né, que abraçam a todos, estão sempre a gente aí deixando seu like, seu comentário, né, os amigas e as amigas, quem força abraça a todos os amigas e as amigas, e vou ficando por aqui, e valeu!